Música Com o Inspetor Max a perder nas manhãs do fim de semana para Óleo Baião, na SIC, o diretor de programas da TVI lançou Fátima Lopes na competição. Este é um sábado diferente nas manhãs da TVI. Líder durante anos, a série Canina Inspetor Max, protagonizada por Fernando Luiz e Rui Santos, perdeu terreno nas manhãs e Nuno Santos decidiu experimentar outros formatos. Isabel Silva no especial do Você na TV e logo a seguir o regresso de Fátima Lopes no Conta-me Como És, que antecipa o Jornal da Uma. Tudo para competir com o vencedor Óleo Baião, na SIC, que hoje teve como convidados especiais Márcia Breia, Carlos Areia e Rui de Carvalho. É que o veterano ator vai estar em simultâneo na TVI num programa gravado com Fátima Lopes. Foi há mais de 80 anos que subiu ao palco pela primeira vez e logo aí foi traçado o seu destino. Ia ser ator por toda a vida. O eternamente jovem Rui de Carvalho está comigo à conversa esta manhã, depois do Você na TV Especial. Escreveu na manhã deste sábado, Fátima Lopes, no perfil de Instagram. Numa altura em que perdeu Alexandre Alencastre para a SIC, apesar de ter garantido 20 jogos do Campeonato da Europa de Futebol deste ano, o diretor de programas da TVI testa todas as peças do xadrez até tentar fazer checkmate. Transcrição e Legendas Pedro Negri